Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o avaliador premiado. Tô vendo muita gente interessada nesse aplicativo e como eu já estou utilizando, eu decidi vir aqui pra dizer pra vocês se ele realmente funciona. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer se esse aplicativo é confiável, se ele realmente paga e se realmente vale a pena adquirir. Então fica aqui comigo, tá? E fica atenta às informações que eu vou repassar. Só que antes de repassar aqui algumas informações sobre o avaliador premiado, eu quero aproveitar, gente, pra deixar pra vocês um alerta. Esse alerta é pra que vocês tenham cuidado com o local onde vocês vão tentar adquirir o avaliador premiado, viu? Pra quem ainda não sabe, esse aplicativo ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido por lá. Então muito cuidado, viu, gente? Pra que você não corra aí o risco de ir até um site desconhecido, pra que você não corra o risco de colocar seus dados em sites não oficiais, é muito importante que você antes de adquirir se certifique de que tá adquirindo pelo site correto. Que eu vou, inclusive, gente, pra ajudar vocês, vou aproveitar e vou deixar logo aqui, ó, na descrição desse vídeo e vou tá também colocando fixado no primeiro comentário o link do site oficial do avaliador premiado, viu? E, pessoal, tô deixando o link aqui abaixo, só que não vai lá agora, tá bom? Calma aí, não vai lá porque eu ainda quero repassar aqui outras informações pra vocês. E, gente, é assim, né, pra que você não fique com mais nenhuma dúvida o que de fato é esse avaliador premiado, como é que esse aplicativo funciona, como é que a gente pode ganhar dinheiro com ele. Bom, gente, o avaliador premiado nada mais é do que um aplicativo onde por lá nós vamos fazer avaliações. Nós vamos avaliar marcas, né, empresas, grandes empresas, empresas aí como Netflix, C&A, Honda, Renner e várias outras empresas, pessoal. E, além de avaliar a empresa, a gente avalia também o produto ou o serviço que essa empresa oferece, tá certo? E, gente, é tudo muito simples, tá? Com o seu celular mesmo você consegue fazer todo o processo. Essas empresas, elas querem essa avaliação, elas querem um feedback seu pra que elas saibam como é que aquele produto ou aquele serviço está sendo visto aí no mercado pelo público consumidor, né? Pra que ela saiba, pra que ela tenha uma noção se realmente vale a pena continuar investindo naquele produto ou se já é hora, né, de mudar aí o foco das suas vendas. Então, é basicamente uma troca de favores, pessoal. Você dá a sua avaliação e, em troca, você é pago por isso. E, falando em pagamento, gente, o aplicativo, ele paga tudo certinho, tá? Não precisa se preocupar. Pagamento, ele é feito sempre via Pix. Então, assim que você solicita, na mesma hora já cai ali na sua conta. E os pagamentos, eles vão ocorrendo também, gente, de acordo com a quantidade de avaliações. Ou seja, quanto mais você avalia, né, consequentemente, mais você ganha. E, falando em ganhos também, viu, pessoal? Deixa eu aproveitar pra deixar, inclusive, outra alerta pra vocês. Que é pra que vocês não se... não tenham tantas expectativas aí com esse aplicativo, né? Tenho que falar aqui a verdade pra vocês. Esse aplicativo, gente, não é um aplicativo que vai te permitir ganhar aí 10 mil por mês. 20 mil, 30 mil, não, tá bom? Não pense isso. Se você pensar isso, você vai acabar ficando frustrado, tá? Porque esse aplicativo, gente, é um aplicativo que pode te ajudar a ter uma renda extra, tá bom? Eu utilizei, já tô há um mês utilizando. Tive um excelente faturamento, né? Tive aí um resultado bem significativo, por sinal. Deu pra eu fazer muita coisa. Deu pra ajudar em algumas contas. Deu pra eu comprar algumas coisas que eu estava precisando. Mas, como eu falei pra vocês, rico esse aplicativo não vai te deixar, tá? Tenho visto aí alguns depoimentos de pessoas que já têm faturado cerca de 100 reais, 150 reais no dia. Que, por sinal, né, gente, é um excelente faturamento. Mas, rico esse aplicativo não vai... não vai permitir que você fique, tá bom? E, pessoal, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar, tá? Esse aplicativo é um aplicativo excelente, muito fácil, muito simples de ser utilizado, tá? A única coisa que você precisar é de um celular conectado à internet. E eu tenho certeza que se você se dedicar, né? Se você tiver aí, principalmente, mais tempo pra estar avaliando, com certeza você vai ter um excelente resultado. Inclusive, eu peço que depois vocês voltem aqui e comentem aqui como é que tá sendo a experiência de vocês aí com o avaliador premiado, né? Quanto é que vocês estão conseguindo faturar. E, gente, essas aqui eram exatamente as informações que eu queria repassar. Como eu falei, tô deixando o link do site oficial do avaliador premiado aqui abaixo, tá? E, claro, caso tenha ficado aí qualquer dúvida, gente, pode deixar a dúvida também aqui nos comentários. Que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Tchau, 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 tchau.